Música Por enquanto eu tô gostando do filme O filme ainda não começou É por isso que eu tô gostando O filme ainda não começou Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo o mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Do meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Por que não podem ver o nosso amor Por que o medo, por que a dor Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração E no meu coração Eles vão ver Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar que no meu coração Eu sei Você vai sempre estar Eu juro que o meu amor Eu vou contigo Contigo vai seguir Dentro do meu coração Dentro do meu coração Aonde quer que eu vá Onde quer que eu vá Você vai sempre estar Você vai estar Aqui 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 Para sempre Meu amor Vai contigo Sempre contigo Sempre contigo Basta fechar os olhos É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Vou estar Aqui Parabéns Parabéns Pra você Pelo seu aniversário Queremos que Deus lhe dê Muita paz no coração Que você seja Como Samuel Que quando bem pequeno Entregou-se para Deus Quando Salão Sabedoria escolheu Quando um presente Deus te ofereceu Parabéns Pra você Pelo seu aniversário Aniversário, queremos que Deus lhe dê muita paz no coração Sega o exemplo de Daniel, foi para a cova dos leões por ser fiel a Deus Seja sempre firme como a rainha Esther, que enfrentou o rei para salvar os seus Oh, parabéns pra você, pelo seu aniversário Queremos que Deus lhe dê muita paz no coração E dessa ponte como foi Sansão, lutou com o reião E aí, lutou a multidão, e será valente como foi o rei Davi Com uma pedra só Golias fez cair Oh, parabéns pra você, pelo seu aniversário Queremos que Deus lhe dê muita paz no coração 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 Cáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Oh!